Feliz sábado irmãos, o meu nome é Maura Lúcia, eu sou prima da Hélida Silva e a Hélida me apresentou para que eu participasse do grupo de oração. A verdade é que logo quando ela me convidou, eu não quis aceitar que eu estava fora da igreja, mas como ela teve a boa vontade de me convidar, eu aceitei, não tinha intenção de continuar, só que o tempo foi passando e toda terça-feira ela me lembrava, falava comigo que era o dia, que aquele era o dia da oração e que não era para me esquecer do meu horário. Eu não estava lendo a Bíblia, não fazia oração mais, não participava de nenhum contato com Deus eu tinha e nós acabamos nos afastando completamente da casa de Deus. Depois de muito tempo e eu ainda participando do grupo, veio um rapaz, eu vi que vinha um rapaz vestido com o uniforme de desbravador. Então, de repente, eu não aguentei e acabei chamando. Então ele aproximou de mim, eu falei, você é um desbravador, não é? Ele delicadamente me respondeu, falou assim, senhora, eu sou, eu sou da igreja Adventista e me perguntou se ela já ouviu falar quando foi no sábado, a primeira semana que eu vi esse desbravador, eu acordei no sábado às sete e meia da manhã. Eu estava dormindo, quando eu ouvi alguém falar, Maura, aí eu sentei na cama, assustada, meu coração escarou e minha amiga falou comigo assim, por que você sentou de uma vez na cama? O que está acontecendo? Eu falei, não sei, eu ouvi alguém me chamar. Ela falou, ninguém te chamou, você não mora aqui? Você está passeando aqui. A única pessoa que você conhece sou eu. E eu não te chamei, eu estava dormindo. Então, eu falei, é, talvez foi a impressão minha. E voltei, eu dormi de novo. Quando foi por volta das vésperas nove, eu acordei de novo com o chamado forte, Maura, e eu de novo sentei na cama e a minha amiga falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou ouvindo alguém me chamar. Aí ela falou, olha, você está cansada, porque a gente chegou tarde, você está precisando ir dormir. Aí eu falei, não vou conseguir, eu vou levantar. E lembrei, falei, meu Deus, hoje é sábado. Quando eu cheguei na cozinha, quando eu liguei a televisão, no sábado, às nove horas, estava passando o programa Novo Tempo. Será que Deus está me chamando? Meu coração apertou e algo falava comigo, vai para a igreja agora. E de repente eu comecei a ir para o banheiro, tomar banho, trocar de roupa rápido, como se eu tivesse morado marcado para estar em determinado lugar. Não sabia onde era a igreja. Falei, Deus, me mostra onde está a igreja, porque se o Senhor me fez esse chamado, então me leva até lá. Eu consegui chegar até a Avenida Getúlio Vargas e fui na igreja. Participei do culto, que foi uma maravilha. E tive o meu primeiro encontro com Deus. Nesse instante que eu estava lá, eu sei que muitos dos irmãos que estão aí estavam orando por mim. Mas eu não tinha noção que eu estava para passar por uma aprovação dura. E quando foi na segunda-feira, que eu recebi um telefonema e me falaram que o Saulo havia sido preso. Oi, meu nome é Saulo. Primeiramente, feliz sábado a todos os irmãos que estão assistindo essa filmagem. Infelizmente, o inimigo te proporciona muitas coisas novas. Digamos assim que eu caí em um mundo que eu considero como um mundo de ilusões. Então, quando eu me caí na situação mais complicada da minha vida, em que eu olhei tudo ao meu redor e imaginei onde eu havia caído, eu cheguei numa situação de completo desespero. Porque se o inferno existe, infelizmente, eu conheci um pouco dele. A parcela projetada para oito pessoas ali abrigando mais ou menos cerca de 24 pessoas. Então, a certo dia eu cheguei a um amigo meu. O que que eu faço agora? Você acredita em Deus? Eu acredito, é claro. Eu acredito em Deus, sim. Não vai ser advogado, promotor, juiz. Quem quer que for, ele vai te tirar desse lugar não, amigo. Já que você acredita em Deus, então, ele é o único que vai te tirar desse lugar. Foi quando, então, pus o meu joelho no chão e enviou uma pergunta periamente. Foi o seguinte, Saulo, há quanto tempo você não me procura? Foi quando eu pedi a Deus perdão por tudo aquilo que eu havia feito. Deus estava ali do meu lado o tempo todo, mas eu nunca estive do lado de Cristo. Porque Deus não nos abandona em momento algum, mas nós que nos afastamos dele. Então, em um momento de desespero por completo, foi quando eu orei a Cristo, eu busquei pedir misericórdia por tudo que eu havia feito. Então, eu falei com ele, Senhor, me ajuda, por favor. Há um grupo de irmãos do Washington, Estados Unidos, que estiveram orando intensamente esses últimos dias, para que Deus pudesse conduzir as coisas. Portanto, queria dar um recadinho para esse grupo de oração lá dos Estados Unidos. Motivar a vocês a continuarem orando, e o que acontece essa noite, eu estou certo que é fruto das vossas orações. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão, Deus, volta o reino! Vão, Deus, volta o reino!